a essa postura do rebote. Como que eu devo me portar quando ela tem uma outra pessoa? Exatamente nisso. Exatamente sendo a melhor versão que eu devo ser, que eu mereço ser. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que dar um trato em mim, eu tenho que diminuir a minha alimentação de comer besteiras, tenho que comer melhor, tenho que, de repente, procurar uma nutricionista e entender que você pode tomar um tipo de produto que ele vai te deixar com uma imunidade melhor, você não vai sofrer, que se você praticar esporte, você não tem risco de depressão, nem de ansiedade, porque a dopamina limpa tudo isso, ajuda bastante, olha só que interessante, olha como você começa a ser mais evolutivo e construtivo com você mesmo. E aí sim, você ficando mais tranquilo mentalmente, você pode fazer o jogo da reconquista. E aí, entendendo essas fases que eu passei para vocês, vocês podem entender o melhor momento, buscar o melhor momento para falar, agora eu vou para cima, eu vou aparecer lá do nada, de repente, para fazer uma visita. Eu estou colocando assim por alto, porque cada situação tem uma condição, tá? Então, você acaba chegando no seu melhor momento. E nessa sua melhor versão, irmão, é onde você começa a ver que todas as sereias começam a notar você diferente também, isso é positivo. Aí você fala, olha, não é que eu tenho muito valor? Ou seja, você começa a inflar a sua moral, a sua estrutura, e você começa a ver que você tem merecimento de ser feliz como qualquer outro. até mesmo como ela, que quis buscar em algum momento uma outra pessoa que pudesse completá-la, quando na verdade ela já tinha ao lado. Você só vai mostrar para ela que ela estava errada. E para mostrar que ela estava errada, você tem que estar onde? No jogo, no controle emocional da situação. Acessível, mas não disponível. Ah, você pode vir aqui em casa para levar tal coisa para mim? Pô, não posso, estou trabalhando. E é engraçado isso, porque quando você falar com ela, você precisa sempre falar de uma forma construtiva e proativa. Você, por exemplo, eu vejo que a galera chega para mim e fala assim, Jack, ela me ligou aqui perguntando se eu podia fazer alguma coisa, né? Pegar, sei lá, pegar uma mochila que ela esqueceu na casa da mãe dela e levar para ela. Aí o cara fala assim, pô, não posso pegar não, você que se vire. Beleza, mostrou para ela que você continua sendo um ogro. Ou melhor, você fez até um upgrade. Agora, se você quer reconquistar, a diferença é outra, né? Ela fala, faz a mesma pergunta. Você pode pegar minha mochila na casa da minha mãe, trazer aqui para mim? Você fala assim, olha, eu estou trabalhando agora, eu estou com um projeto novo aqui, eu não consigo ter tempo para isso. Mas, se você puder achar uma outra solução, tudo bem, se eu não achar, me dá um toque, a gente vê o melhor momento. Mas agora eu não consigo. Ou seja, o que eu estou falando? Estou dizendo para ela que todo aquele domínio do agora que ela tinha comigo já não tem mais. Ela perdeu. Ela perdeu, Guilherme. Ela perdeu porque quando nós estávamos juntos, ela perde benefícios. Ela perde o benefício do comando da situação. E essa parte positiva para você e ruim para ela. Porque é quando ela começa a entender que te perdeu. E quando ela entende que te perdeu, ela começa a fazer o jogo que fica melhor para ela. Qual é o jogo dela? Eu quero ele de volta. Por quê? Eu quero ele para mim. Mas eu só quero ele para mim se eu ver que ele melhorou. E se ele não melhorou? Eu quero distância. Obrigado. Obrigado.